Terão de mim três daqui a pouco na sessão da tarde. E Ailton Graça, vivendo três histórias surpreendentes. Vai ser a sua primeira vez. Amanhã, depois de A Grande Família, estreia Casos e Acasos. A casa de Telvina está no Chile e o jardim está no lago argentino. E isso é o que deu na Argentina. É o que deu na Argentina de... Te vai entrar a seu domicílio que está em Chile. Heróis existem. E eles não são indestrutíveis. Não têm superpoderes. Nem são de outro mundo. Heróis existem e aparecem sempre que temos certeza de que a raça humana está perdida. E surgem, justo nesses momentos, como a nossa salvação. Porque os heróis são, antes de tudo, humanos. Heróis existem. Não desperdice o direito que eles tanto lutaram para conquistar para você. Vote! Depois de quatro horas de depoimento, Ana Carolina de Oliveira, mãe de Isabela Nardone, saiu da delegacia sem dar esclarecimentos sobre o que falou ao delegado. Disse apenas que espera que seja feita justiça. Até agora já foram ouvidos o pai da menina, a atual mulher dele e outras seis pessoas. Três moradores do condomínio, dois ex-vizinhos do casal e o primeiro policial que chegou ao prédio. Outras notícias da Grande São Paulo, você acompanha a qualquer momento ou no SPTV 2ª edição, que começa logo depois da novela Desejo Proibido. Oferecimento Uninove, pedagogia para licenciados um ano, licenciatura para graduados sete meses. A Globo tem um quê? O quê é só dela? Um quê que você conhece muito bem e há muitos anos. O quê da Globo? É o quê de qualidade? E levar qualidade para você é a nossa motivação, é o que nos move para frente, para cima. A qualidade do talento brasileiro, a qualidade do nosso elenco, da nossa credibilidade até a mais pura emoção. Do imenso estúdio de milhares de dólares. Ao pequeno detalhe do vestido da atriz. Qualidade na Globo vai além do que se vê, está no que se sente. Com este compromisso nos nossos corações, defendendo liberdade de expressão e respeitando opinião, estamos sempre ligados em você. É muita qualidade, dos dois lados, aqui e aí, né? Que nos inspira... A trabalhar mais, a inovar mais... A criar mais... Para entregar na sua casa, por todo o Brasil... Aquele quê de qualidade que ontem, hoje e sempre... Só se vê na Globo. CD e DVD, Glória Gaynor. Ao vivo no Festival de Verão de Salvador. Já venda. 2008 na Globo. Você vai conhecer Ana Montana, a série que é o maior sucesso nos Estados Unidos. Em casa, ela é uma adolescente como outra qualquer. Você é inteligente, engraçada e muito fofa. Mas quando sobe nos palcos, essa garota se transforma e arrasa como grande estrela da música. Neste sábado, 15 para o meio-dia, você também vai entrar para o fã-clube de Ana Montana. E aí . . . . . . . .